Tem muita gente fazendo da sua vida um festejo. Eu vou dar um exemplo. Quanta gente já, e católicos, hein? Cristãos. Quantas vezes católicos hoje em dia já não vão mais à missa de domingo porque ficaram comendo churrasco em casa. Mas isso é um absurdo. Não que seja um absurdo você fazer um churrasco, mas é um absurdo você deixar de ir para a missa por causa de churrasco. É um absurdo você deixar de ir na missa domingo por causa de festa. Ah, porque é gostoso a festa, porque é gostoso comer, porque é gostoso se divertir. Isso é agula. É quando você faz as coisas sem temperança. É quando você não tem temperança, você não equilibra as coisas. É bom fazer o churrasquinho? É bom, mas tem hora para fazer churrasquinho. Eu não posso abandonar as coisas de Deus para fazer churrasquinho. Eu não posso abandonar as coisas de Deus para ir para a festa. Eu não posso abandonar as coisas de Deus para ir para a comilância. Mas quem vive assim, quem vive assim, vai se tornando insensível a Deus. Da mesma forma, a Bíblia está falando da embriaguez. Sim, beber e se embriagar é um pecado. Beber e se embriagar é um pecado. E quantas vezes eu estou no meu churrasquinho lá em casa, eu estou dentro da minha casa, e aqui eu posso beber à vontade porque não vou dirigir. Sim, você não vai dirigir, mas não pode se embriagar. Veja que a Bíblia nunca autorizou a embriaguez. Nunca autorizou a embriaguez. Encher a cara, mesmo que seja dentro de casa. Ah, mas é uma festa especial. Não, a embriaguez, não, não. É obra carnal. Paulo também vai falar da embriaguez depois. Paulo vai dizer que é uma obra da carne. Pessoas que enchem a cara de álcool. Para festejar, para se alegrar, sei lá para quê. A embriaguez, não. O exagero no álcool, não. Isso vai te tornar insensível a Deus.